É que o caso de milionário tem esgoto também, né? É verdade, todo milionário caga, mano. Tem esgoto de esgoto. Precisa parar pra pensar, né? Mas é apertado, cara. Na época de Hércules tinha esgoto, já ele que criou. Tem rato em topeira, né, mano? Tem rato em topeira. Se tem rato é um aperto mesmo. Caralho, velho. Assustador com a caça de vocês. É um garrapeiro. Não tem sentido, esgoto. O Kizumi não pegar um ansinho, Júlio. Não matar essa topeira é hoje. É a pessoa que é a pessoa que é de esgoto. Eu vou deixar o Zaza apertar aí.